E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Altos Motivos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ricardo. No vídeo desse final de semana, eu vou falar para vocês um pouquinho da Quantum Duas Portas. Eu disse quanto duas portas? Sim, eu disse quanto duas portas. Bom, talvez três portas, mas isso aí existiu? Existiu sim. Mas a gente vai continuar essa história depois de eu perguntar para você se você já é inscrito aqui no canal. É a primeira vez que você está passando por aqui? Então aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. E o mais importante de tudo aí, deixa nos comentários o que você achou, fechou? E se você já frequenta aqui o canal Altos Motivos e ainda não é inscrito, O que você está esperando para ser oficialmente parte da família do canal Altos Motivos? Clica no botãozinho aí, se inscreve, ativa o sininho que é para não perder nada que sair de novo por aqui, tá? E tem coisa bem legal vindo por aí, você não vai querer ficar de foda. Mas então, voltando à nossa história da Quantum de duas portas, ou três portas, Bem, de 1987 a 1995 a gente sabe que foi o período da Autolatina, né? A joint venture entre a Volkswagen do Brasil e a Ford do Brasil. Nessa época aí saíram coisas bem interessantes, né? Os primeiros produtos foram o Verona e o Escort com motor AP, E o Apolo, que era um Verona, mas que tinha o logo da Volkswagen, E uma carinha ali, só um disfarcezinho, vamos dizer, Para deixar ele mais próximo possível de um Volkswagen, Mas que na verdade era um puro Ford. Em 1991, quando o Santana passou pela reestilização, A Ford lançou um novo sedã de duas e quatro portas, Que foi o Ford Versailles. Mas a gente vai fazer um vídeo só do Ford Versailles, tá? E outra, eu falei agora há pouco do Verona, do Apolo, Quer conhecer mais sobre esses dois carros? Clica no card aí, depois que você assistir esse vídeo, Clica no card e confere que a gente tem um vídeo aqui no canal Falando do Verona e do Apolo. Mas então, em 1991, como eu estava falando, A Volkswagen reestilizou o Santana e a Ford lançou o Ford Versailles de duas e quatro portas, E que eu vou fazer um vídeo falando só do Versailles. Em 1992, a Volkswagen então reestilizou a Quantum. E nesse mesmo tempo, ao mesmo tempo, A Ford lançou a perua Versailles Royale. Só que acontece, Assim como o Versailles era na base do Santana, A Royale era na base da Quantum, Era na plataforma da Quantum, Só que recebeu duas portas, Ou três portas, contando com um porta-malas. E por que a Ford fez isso? Por que fizeram isso? Um carro tão grande com duas portas? Não faz sentido. Mas faz sentido. A Ford, desde os anos 70, No Corcel 1, Ela já tinha a Belina. Então, a Wegan da Ford Ficou realmente marcado como Belina. Mesmo passou do Corcel 1, Corcel 2, Até no Del Rey, Ela chegou no começo como escala, Del Rey escala, Mas era a Belina. E foi até 1991, E sempre em duas portas. Poderia ter sido feito em quatro, Mas a Ford nunca cogitou, Nunca lançou uma Belina a quatro portas. Sempre em duas portas. Com isso, 1991 foi o último ano da Belina. Com essa Joint Venture, A Autolatina, A Ford quis lançar a Royale em duas portas. Por que? Foi como se fosse uma evolução da Belina, E ao mesmo tempo também, Não fazer a competição direta com a Quantum, Que era quatro portas. Com isso, A Ford conseguiu manter mais, Pelo menos deixou o carro mais próximo possível, Do estilo Ford, Conseguiu manter a personalidade Ford, Porque o carro tinha frente, Era diferenciada, Os faróis e a grade dianteira, Eram exclusivos para a Royale. Os desenhos dos para-choques, Do para-choque dianteiro, Também era exclusivo. Assim como a traseira, Que no caso da Royale, As lanternas eram mais no sentido horizontal, E elas se conectavam através do aplique, Que foi colocado no capô, Na tampa do porta-malas. Lateralmente, Se diferenciava justamente, Por ser duas portas. As rodas que a Ford deu para a Royale, Deu uma cara, Deu o mais próximo possível, De que o carro guardasse a personalidade Ford. Claro, Quando a gente via a porta, As maçanetas, Volkswagen, O desenho da porta, A mesma porta do Santana, Duas portas, Então, Isso já entregava, Que tratava-se de um Volkswagen, Mas ficou um trabalho muito bem feito. Mecanicamente falando, Obviamente, Ela era a mesma mecânica do Santana. A Versailles Royale, Vinha na versão GL, E guia. A GL podia ser, Ou a P1800, Ou a P2000, 1.8, Ou 2.0, E a guia, Com motor 2.0. O interior do carro, A Ford fez um bom trabalho. O painel, Era exclusivo, Para a Royale, Assim como aconteceu, Com o Apolo, Que a Volkswagen desenvolveu, Um tablier só para o Apolo, A Royale também tinha um tablier exclusivo, Diferente do tablier da Quantum, Painão de instrumentos também, Com grafismos e iluminação, No padrão Ford. E aí, Adicionei isso, Volante, Mais alavanca de câmbio, Que era bem na identidade, Bem no padrão Ford, Complementando, Aí a gente adiciona também, Os bancos e os tecidos, Os bancos eram muito parecidos, Com os bancos do Del Rey, E os padrões dos tecidos, Ou seja, Com isso, A Ford conseguiu, Dar uma boa personalidade, Para a Royale, Então as duas portas, Acabaram ajudando, Fora que além de tudo, O carro custava, Entre 5 a 10%, Mais barato que uma Quantum, Então, Ou seja, Acabou criando, Um mercado distinto, A Royale foi um carro que, A Autolatina foi um período, Que foi um divisor de águas, Tinha os puristas de Volkswagen, Que detestavam, Ver um Volkswagen com motor Ford, E tinha os puristas Ford, Que detestavam ver, Um Volkswagen, Carregando o emblema da Ford, Mas, A bem na verdade, Ela acabou fluindo bem, A Royale ganhou no mercado, Vendeu bem, Em 93, As versões recebem, Carburador eletrônico, Bom, Esses carburadores eletrônicos, Que dispensavam, O afogador, Eliminaram o afogador, Mas a gente sabe, Que esses carburadores, Eram um tanto problemáticos, Até depois, Quando chegaram no Logos, É bem complicado, Mas, Isso é uma outra história, Aí em 94, Algumas versões, Recebem como opcional, Injeção eletrônica, A guia vem com injeção eletrônica, Multiponto, Então isso aí, Já melhora a dinâmica do carro, Foi a partir de 95, Que todas as versões, Vem com injeção eletrônica, A guia com injeção eletrônica, Multiponto, E, A Ford também, Deu uma, Atualizada, Na, Na Royale, A partir daí, Ela passa a vir, A partir da verdade, Do mês de maio de 95, Ela recebe, Então, Começa a ser fabricada, Na carroceria de quatro portas, Não, Ela fica bem parecida, Com a Quantum, Ou se olhando lateralmente, Os dois carros, São muito, Muito parecidos, A versão duas portas, Deixa de existir, A frente, A Ford trocou a grade, Pois uma grade, Ovalada, Deu assim, Os ajustes, Nos desenhos do, Para-choque, A traseira, O aplique, Foi alterado, E deu a impressão, Que a lanterna ficou menor, Mas na verdade, A lanterna, Era a mesma, Só mudou realmente, O aplique, Da tampa do porta-malas, E por dentro, O painel de instrumentos, Recebeu novos grafismos, A iluminação mudou, O volante também foi novo, E os bancos, Novos padrões, De tecido, Assim como forros de porta, E, E, Os forros de teto, Padronagem no geral, Houve uma atualização, Mas, Acontece que aí, A Royale ficou muito parecida, Com a Quantum, Apesar de ter lá, Sua personalidade, 1996, A Autolatina, Já, Já estava colapsada, A Ford, Já estava trazendo, Fiesta da Europa, Substituindo, O Escort Hobbit 1.0, E, Começaria a trazer, O Mondel, Dos Estados Unidos, O Mondel, Tanto o sedã, Como a Station Wagon, Ou seja, O fim, Da Royale, Estava decretado, Óbvio, Com o fim, Da Autolatina, Não tinha mais como, Continuar fabricando, Um carro, Numa plataforma, Volkswagen, Que na verdade, Era um Volkswagen, Com isso, Em 1996, Foi o último ano, Da piruona, Da Ford, Ou, Da Quantum, Da Ford, A Quantum, De duas portas, Deixou de existir, Já, Em maio, De 1995, Bom, Mas é isso, O legal, É que, Essa, Essa joint venture, A Autolatina, Trouxe para o mercado, Automobilístico, Brasileiro, Carros, Bem exclusivos, A gente não vê em mercados, Outros mercados, Carros nesse estilo, Lógico, Que isso é uma prática mundial, Não foi só no Brasil, Que houve acordo entre marcas, A Chevrolet, Fez muita marca, Com, Com a Isuzu, Com a Suzuki, Tem carros no Japão, O Corolla mesmo, Tem uma versãozinha, Que tem, É, Eu não lembro qual é o nome dele, Mas eu vou colocar aí, Você vê na imagem aí depois, É, Um Corollinha, Que era da Chevrolet, Então, Isso é uma prática, Que acaba, É comum, Na indústria automobilística, E que traz aí, Carros, É, Bem, Peculiares, Mas eu quero saber de você, Você, Curtiu, Essa, Essa, Joint venture, Autolatina, O que você achou, Você, Já era nascido nessa época, Da Autolatina, Você gosta dos carros, Deixe nos comentários, Compartilha com a gente, O que você, Achou, Do vídeo, E a sua opinião, Em relação a Autolatina, E os carros da Autolatina, Fechou? Olha, Não esquece de acompanhar a gente também, Nas nossas redes sociais, Tá, No Facebook, No Instagram, Faz parte da família do canal, Autos Motivos, Em todos os cantos que você puder, E ó, Acompanha com a gente, Que está vindo coisa bem legal, Por aí, Tá, No final de semana, De, Nesse final de semana agora, No dia 19 e 20 de setembro, A gente vai fazer uma visita lá na Eurocracy, Igual a gente foi no ano passado, Que tem umas coisas bem legais, Então acompanha, Que vai vir vídeos, Bem, Bem bacanas aí, No decorrer do período, Tá bom? Pessoal, Muito obrigado a quem chegou até o final desse vídeo, E, Mais uma vez, Se for tua primeira vez por aqui, Se inscreve no canal, Um grande abraço, Até o nosso próximo encontro, Aqui no canal, Autos Motivos, Tchau, Pessoal! Música